Pessoal, olha que lugar bacana, nós estamos hoje em uma cidade chamada Valentim Gentil. Mais uma cidade, gente, do Noroeste Paulista. Sim, pessoal, é o seguinte, aqui é encostadinha a Votoporanga, nós estamos a 535 quilômetros da nossa capital, São Paulo. Sim. E eu falo, pessoal, eu sempre digo, faz quase 40 anos que eu trabalho com vendas, e há 38 anos atrás eu vendi aqui nessa cidade. Gente, pensa, uma cidade que era pequena, não tinha desenvolvimento, era uma cidade acanhada, bem pequenininha mesmo, né? É. O que aconteceu, pessoal, nesses 38 anos? Os políticos da cidade, né, pensaram na cidade, na evolução da cidade, em fazer com que a cidade crescesse e desenvolvesse. Hoje, nós estamos falando de uma cidade que tem 14 mil habitantes, tem 120 indústrias de móveis, pessoal. Aqui é conhecida como a capital das fábricas de móveis, né, a capital dos móveis. Sim. Pessoal, aqui tem emprego, aqui tem qualidade de vida, olha essa represa municipal aqui, olha o que fizeram. Lindo, né, gente? Tá vendo os quiosques ali pro pessoal vir passar um final de semana com a família. Consegue ver? A gente tem até churrasqueira nos quiosques, gente. É completo, né? Eles pensaram em tudo. E olha aqueles ali também, Milton, bem na beira aqui da represa. É. E aqui ainda tem, olha, uma churrasqueira aqui do lado, aqui, olha. Isso, pizzaria. Pra você vir tomar uns grosonopes aqui, olha, tá vendo? Sim. Olha, estão de parabéns, viu? É, e do outro lado tem outra represa, doutor. Outra represa. Vamos lá, gravar pra eles. Vamos lá. Olha, Valentim Gentil, tá de parabéns à população, os políticos lá de 38 anos atrás, até agora, que passaram por aqui, né, e o atual. Parabéns pra vocês. A gente brasileira, a gente reclama demais dos políticos, muitas vezes com razão. Mas quando tem que elogiar, nós também elogiamos também, pessoal. Sim, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá mostrar um pouquinho de Valentim Gentil pra vocês. Valentim Gentil, você já mora no nosso coração. Tô amando, tô amando essa cidade, pessoal. Vamos lá então, gente. Sim, bora, bora lá, bora lá. Acho que dá pra ir a pé, né? Ou não? Ah, vamos de carro, né? Vamos de carro, gente. Eu quero evitar a fadiga. Eu quero evitar a fadiga, então vamos lá. E olha, pessoal, eu estou encantada com essa cidade. Olha a quantidade de árvores. Eu não sei, tá ventando demais, de repente pode chiar. Olha a quantidade de árvores, gente, que eles plantaram. E aí, no meio dessas árvores, eu também vi algumas churrasqueiras, Milton. Sim, sim. O pessoal vem passar o... Quer dizer, que é pro pessoal, é opção de lazer também. Que legal. Realmente, Igor te fala, né? A cidade tá de parabéns. Tá vendo? Tem emprego, qualidade de vida, porque é uma cidade muito gostosa, muito boa pra se viver. Uma cidade, como eu disse, 14 mil habitantes, né? Sim. E, olha aí, tem lazer, pessoal. Não é só trabalhar, não é só... Tem lazer também. Será que essas luzinhas aqui acendem por a noite? Provavelmente sim. Olha, se alguém for morador aí da cidade, diga pra nós, essas luzinhas aqui, ó, acendem à noite, mas deve acender, né? Ah, provavelmente. Deve ficar lindo aqui à noite, gente. Olha que lugar gostoso, tá vendo? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É a minha primeira vez aqui em Valentim Gentil. E eu tô impressionada. Olha aqui, gente, esse lado aqui também, amor? Esse lado esquerdo? Sim. Não, é... Tudo bem, cuidadinho, gente. A impressão que eu tive da cidade foi uma das melhores cidades que eu já fui, pessoal. Eu concordo com você. Olha, é uma das melhores cidades que eu já fui. E olha... Eu tô falando o top 10. Tá no top 10. E olha, gente, que nós conhecemos muitas cidades, viu, do Noroeste Paulista. Muitas. Ontem mesmo nós estávamos a 200 quilômetros daqui, lá na região de Monte Alto, de Itacuaritinga. Sim. E agora estamos aqui pra frente de outro poranga, né? Sim. Olha o lugar que a gente iniciou a filmagem pra vocês. Eu não vou abrir aqui o vidro, não. É, vou tentar tentar devagar aqui, ó. É, porque acaba cheando demais. Mas é lindo, 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 lindo. Gente, pessoalmente, é mais bonito ainda. Sim. E agora vamos mostrar um pouco lá do centro da cidade, né? Sim. E olha, gente, como tem muitas fábricas, conforme o Milton disse... O pessoal sai do serviço, ó, pessoal. Tá vendo? A cidade, gente, é um silêncio. Aí agora já são 5h20. O pessoal sai geralmente às 5h, né, Milton? Aí pensa, pessoal, olha aqui. Uma cidade com 14 mil habitantes, com 120 indústrias de imóveis. Emprego não falta, gente. Olha a provoca aqui, olha aqui, tá vendo, pessoal? Isso aqui é legal porque o que acontece? Isso aqui movimenta a economia, né? E olha o lugar. Nossa. Tanto é que a gente escolheu Valentim Gentil pra crescer. Né, Milton? Com as nossas confecções, né? Conforme vocês sabem, a gente trabalha com confecção, com roupas. E a gente escolheu essa cidade pra... É, a gente trabalha com roupas, né, pessoal? Não trabalha pelado, não, né? Gente, comenta aí quem já conhece Valentim Gentil. E comenta também falando de onde que vocês são. A gente gosta muito de saber e ler todos, todos os comentários. E olha, pessoal, aqui é a região central, região do comércio. Olha que legal. Tudo é bonito nessa cidade, Milton? Sim. A cidade tá de parabéns. Eu tô surpreso porque... Eu estou encantada também. Eu trabalhei aqui há 38 anos atrás. Eu tô vendo a diferença. Ah. Como que a cidade melhorou, né? Modificou aí pra melhor, né? Sim. Olha, estamos filmando a praça pra vocês. Mas tá rolando uma festa aí, né? Que eu tô vendo umas barracas ali, ó. É. Tá rolando uma festa aí. Quem for da cidade de Valentim Gentil, fala pra gente que festa que é essa, tá vendo? Sim. Também não imagino do que seja, gente. Estamos tentando entender, gente, que festa que é, que vai rolar aqui. Mas não tão sabendo, não. Eu acho que já tá enrolando essa festa, né? Eu acho que já tá enrolando a festa aqui. Fala aí, festa. Hoje começa a festa do Pião lá em Mirassol, né? Sim. Hoje é dia, gente. De 19 de abril, sexta-feira, no ano 2024. Começa a festa do Pião lá em Mirassol. Pessoal, olha o comércio dessa cidade. Ó, onde tem bastante emprego. Onde corre dinheiro, não tem bastante emprego, né? Sim. E aí você vê pelo comércio, né? Tá vendo? Aí não tem esse problema, né? De vendas, né? Não. Porque o pessoal tem dinheiro, gente, pra comprar. Quer vir morar em Valentim Gentil? É uma boa opção. É, eu sempre digo. Nós sempre dizemos aqui, né? No canal, né? Cidades que a gente acaba... Aconselhando a pessoa. Se você tiver... A gente não fala pra você mudar, não. Você fica na tua cidade, com os teus parentes, com a tua família. Sim. Mas, se caso, você realmente tá precisando de sair, de repente ter um emprego, de repente crescer economicamente, culturalmente, socialmente, né? Se você tiver realmente pensando em mudar de lugar, então a gente costuma dar umas dicas aqui, de vez em quando, de cidades boas, né? Sim. Aqui no Noroeste Paulista. E olha, Valentim Gentil, não tem como a gente não indicar pra vocês. Uma cidade muito bacana, muito boa. Tem bastante emprego. Ah, vocês estão vendo aí, né, pessoal? Olha, eu tô tirando o chapéu, viu, gente? Pra Valentim Gentil. Gostei. Parabéns, viu? Então, é daquela lista que a gente fala, né? Cidades que a gente aconselha a pessoa, se tá querendo mudar, pode vir pra Valentim Gentil, que não vai se arrepender, viu? Sim. E nós estamos percebendo uma coisa. Agora há pouco nós mostramos o pessoal saindo, né, das fábricas, né? Se do emprego tá voltando pra casa. E o que eu percebi aqui é que a cidade, no meio do dia, ela estava mais parada, né? Mais devagar, né? Sim. E agora, não. A cidade mudou. Mudou, gente. Tá vendo? Eu até falei pro Milton, Milton, será que é feriado aqui hoje? Eu falei, não, aqui tem muitas indústrias, o pessoal tá tudo dentro das fábricas trabalhando, né? Sim. E agora já mudou. O que? Agora são cinco e meia, né? Cinco e meia. Cinco e meia. Cinco e meia. E aí que a gente vê, já os barzinhos já com o pessoal, já muitos espetinhos, né? O pessoal vendendo espetinho nas calçadas aqui, na frente dos barzinhos. E ó, tá vendo? Já vê movimento, tá vendo? Sim. O pessoal sai do emprego e fala, opa. Já que sextou, vamos ali tomar uma e comer um espetinho, né? A cidade tem duas caras. Já comecei a ver o pessoal nas lojas, né? Sim. É, é interessante, né? É muito interessante. Outra cidade que é assim também é Jaci, pessoal. Jaci também desse jeito. É, porque lá também tem muitas fábricas, né, Milton? Muitas fábricas de móveis. Lá é uma cidade que tem sete mil habitantes, né? Que tem quatorze. E também... É o dobro, né? É. E lá também tem muita indústria de móveis, né? Ó, já estamos saindo da cidade, gente. Sim, aqui nós já estamos indo pra nossa amidação. Nas setenta quilômetros de amidação aqui. É, uma hora praticamente, uma hora e dez, né? De viagem até chegar lá. Pessoal, e nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não repara a nossa cara. Fizemos esse vídeo agora bem no finalzinho do nosso trabalho, né, Milton? É, contando que hoje é sexta. Sextou, gente! A gente já vem a semana inteira viajando e viajando bastante. Ontem, como eu falei aí mesmo, né? Ontem estávamos a duzentos quilômetros daqui. Estávamos lá na região de Itacoalitinga. Sim. Então, a gente anda bastante e cansa, viu, pessoal? Estamos cansados, gente. No meu caso, a idade também já não ajuda muito, né? A gente já vai ficar um pouquinho mais cansado que o normal. Sim. Mas, mesmo diante de todos esses entretantos, a gente não deixa de fazer o vídeo para vocês. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer, pessoal. A gente se diverte muito. É um prazer. Demais, demais, demais. A gente faz, gente, por prazer, por gostar mesmo. E a gente vai ganhar novos amigos, né? Sim. Através aqui dos comentários de vocês. A gente vai estar fazendo essas novas amizades. É muito importante para a gente os comentários de vocês. Sempre dá aquele like lá, pessoal. Ok? Comenta. Quem não estiver aí, ó, inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.